E aí enreiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E assim como prometido, hoje eu trago a segunda parte do vídeo deste martelete. É um martelete a bateria de 18V da marca Enri, o modelo E-Roco. É um martelete com motor sem escovas de carvão. É um motor com uma tecnologia de última geração. É o que se tem de melhor no mercado. E como eu acabei de falar, essa aqui é a segunda parte do vídeo deste martelete. Eu até sugiro que vocês assistam a primeira parte para entender um pouquinho melhor sobre ele. Pois no primeiro vídeo eu fiz um unboxing bem detalhado com todas as características e dados técnicos dele. E também passei algumas curiosidades desse modelo. Então primeiramente assista a todo esse vídeo e depois vá na descrição e acesse o link para assistir a primeira parte do vídeo. Pois o foco desse vídeo é pôr ele em uso. Vou testar a performance dele e também a autonomia de carga. Para ver se está nos conformes ou não. E este martelete E-Roco, ele é um dos menores da categoria se não é o menor. Com a função rompedor. Sendo que eu tenho quase que certeza que ele é o menor da categoria. Mas prestem atenção. O menor da categoria com função rompedor. Até se vocês conhecem algum modelo menor do que esse com a função romper. Deixe nos comentários aí. Que eu vou fazer uma análise dos modelos que vocês me citarem. Pois realmente esse martelete da Enriu surpreende. Pois é bem pequeno mesmo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dele em relação a minha mão. E isso que a minha mão não é do tamanho da do Chaclionil. Ela é bem pequena. Para vocês terem uma ideia do quão minúsculo é esse martelete. Mas não achem que ele surpreende somente pelo tamanho. Pois ele tem uma força que surpreende para o corte dele. É um martelete com sistema VT anti-vibração. E a força máxima de impacto é 2.2 joules. E a capacidade máxima de perfuração em concreto é 20 milímetros. E ele também pode ser usado para perfurar aço e madeira. E junto com o martelete também acompanha o adaptador. Para a gente poder usar bits, Philips, Fender, etc. Para a gente fazer um uso eventual como parafusadeira. Agora eu vou conferir o peso do martelete. Ele está com uma bateria de 5.2 amperes. Que é a maior que a marca tem disponível aqui no Brasil. Ou seja, a bateria mais pesada que tem. Praticamente 3,1 kg. Ou seja, é muito leve. Mas caso a gente queira diminuir esse peso de 3,1 kg. É só diminuir a bateria. A gente dimensiona o uso que a gente vai necessitar. E aí pode escolher baterias de 1,5, 2 ou 3 amperes. Que além de diminuir o peso, é claro. A gente também terá um melhor custo-benefício. A ferramenta ficará mais barata no preço total. E aqui a gente pode selecionar todas as opções de uso do martelete. E o restante das características dele, vocês conferem lá no primeiro vídeo. Também vou pedir para vocês conferirem a descrição do vídeo. Onde vai ter um link que vai direcionar a vocês diretamente a página da Enrio Brasil. Lá vocês vão poder tirar todas as dúvidas sobre a marca e seus produtos. E eu também quero aproveitar a hora dos comerciais que é agora. Que é pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo e 300 comentários. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilha esse vídeo com seus amigos. Mas agora chega de blá blá blá. Vamos botar esse vermelhinho no serviço. No teste eu vou usar uma bateria de 5,2 amperes. A carga está 100% carregada. No final do teste eu torno a mostrar os LEDs aqui. Para ver qual foi o consumo total da carga na performance. Este é um bloco de concreto maciço. E vou iniciar o teste perfurando com uma broca com diâmetro de 12 milímetros. E eu também passo a informação que todos os acessórios que vou usar neste vídeo. São da marca Ancora. Que faz parte do mesmo grupo da Enrio. Que faz parte do mesmo grupo da Enrio. Broca 22 milímetros. Broca 22 milímetros. Vamos lá. Tô achando que ele tá indo muito fácil com a broca de 22, então vou pegar uma broca com diâmetro de 26 milímetros. Vamos botar ele no extremo. Agora vamos ver se o bichinho é de verdade mesmo, broca 26 milímetros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso. E agora a hora da demolição. Agora vamos checar qual foi o consumo da bateria. Acho que aqui dá para ver melhor. Então foi gasto um terço de uma bateria de 5.2 amperes. E como a gente viu no vídeo, eu fui ao extremo com ele. Ou pelo menos tentei ir ao extremo, pois o bichinho teve uma performance excelente. Então pessoal, vou passar as minhas primeiras impressões de uso com este martelete. E o que eu vou passar aqui é o que vocês não sentem através do vídeo. Pois da parte visual do vídeo vocês viram que a ferramenta cumpre perfeitamente o que promete até com uma certa folga. Executou todas as tarefas que eu submeti aqui ao extremo com muita facilidade. Então o que eu vou passar para vocês é que este marteletezinho possui tudo aquilo que o martelete top de linha precisa ter. E como vocês bem sabem, eu já apresentei todos os modelos mais top que tem de marteletes a bateria aqui no canal. Os melhores modelos de todas essas marcas renomadas aqui no nosso país. E este aqui não perde nada para nenhum deles. Possui baixo nível de ruído, pouquíssima vibração. É uma coisa que dá para perceber que ele tem também a velocidade constante, pois é impossível que com o diâmetro de brocas que eu usei nele... Pois o que eu notei é que sempre que parece que ele ia precisar de potência, ele mandava tipo um turbo. Ficava mais potente ainda. Isso aí é devido a tecnologia de velocidade constante. Eu já expliquei isso em marteletes e também em outras ferramentas. Esse recurso de velocidade constante funciona assim. Então vou dar um exemplo a vocês. Digamos que esse martelete tivesse um RPM máximo de 1200. No caso em vazio. Quando ele encosta na superfície, quando ele começa a perfurar, automaticamente ele vai diminuir esse RPM. A velocidade constante serve para isso. Ela não deixa o RPM diminuir enquanto o martelete estiver trabalhando. Mas isso ocasiona que acaba gastando um pouquinho mais de bateria para manter essa performance em alta. Mas resumindo, esse martelete superou todas as minhas expectativas. Está mais do que aprovado. Até mesmo para serviços pesados. Claro que dimensionando um pouco o porte físico dele. Não dá para exagerar muito, pois toda ferramenta tem um limite. E de resto vocês viram no vídeo. Ele perfura muito bem e faz quebras muito bem também. Mas então é isso aí pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!